Meus amigos, não é exagero dizer que venceu o futebol na noite desta quarta-feira na Arena da Baixada em Curitiba. Não é. Aliás, o futebol brasileiro durante anos vem sendo prejudicado, para não falar outra coisa, pela insistência de alguns dirigentes com técnicos que me parece que não tem nada mais a acrescentar ao futebol brasileiro. É uma reflexão muito importante esta que eu o convido a fazer, porque esse futebol de artimanhas, de pancadaria, essa coisa vai contra a essência do esporte. Que vença o melhor, dizem. Pois é. Que vença o melhor jogando bola, então. No caso do futebol, poderia ser outro esporte qualquer e tal. Mas que vença o melhor jogando bola. E o Flamengo, meus caros, é mais time do que o Atlético. Sempre foi, talvez sempre será. Mais time, mais camisa e tal. Isso é inegável. Agora, quando há artimanhas, aquela coisa meio anos 60, 70, ainda circulando no ambiente do futebol, ainda mais de um técnico que tomou de 7x1, né? E se vangloria por ter sido o último técnico campeão mundial da Copa do Mundo, com o nível técnico mais baixo da história. Porque você não ouve que a Copa do Mundo de 2002 foi a de mais baixo nível técnico da história. Por quê? Porque o Brasil foi campeão. Você ouve dizer que foi 66. Porque o Brasil ficou em 9º lugar naquela Copa do Mundo. Mas como é que pode ser uma Copa ruim, uma Copa que teve, ou péssima, como dizem por aí, Eusébio no seu auge, Pelé, Garrincha, Garrincha já em fim de carreira, mas Garrincha ainda, Bob Moore, Bob Charlton, Gordon Banks, Ratim, Crates, 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 Não, mas você ouve por uma questão, meio pachecada às vezes, né? De falar assim, Não, futebol, quando o Brasil vai ver o negócio é ruim, quando o Brasil vai ver o negócio é bom. Não, a gente tem que separar as coisas. E a gente vai falar mais sobre esse jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense neste vídeo, que tem o oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que mostra pra você, mostra pra você, em qualidade, em alta definição, os jogos da Bundesliga, o Campeonato Alemão de Futebol, de graça, é de graça, na palma da sua mão, você vai baixar o OneFootball e vai desfrutar dessa possibilidade, assistir aos jogos do Campeonato Alemão, por exemplo, dentre outros benefícios, que são enormes, mas você vai poder assistir aos jogos do Campeonato Alemão de graça, em alta definição, na primeira divisão, em alta definição, na palma da sua mão. Baixe aqui, neste link, o primeiro link na descrição deste vídeo, o aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. eu utilizo para dados, estatísticas, números, reportagens, tudo que eu faço na minha profissão de jornalista esportivo, eu uso o OneFootball, tá? E convido você a fazer o mesmo. Baixe aqui de graça. E vamos dar uma olhada também pro professor de guitarra e violão, Atila Reis, entrando no site dele, a descrição, o link tá aqui, na descrição deste vídeo, você vai marcar uma aula gratuita de violão e guitarra, de qualquer lugar do mundo, tá? Depois disso, você vai se amarrar, vai gostar pra caramba, e aí você vai trocar uma ideia com o professor, para que ele te dê aula com periodicidade ideal, pra você aprender a tocar guitarra maneirinho, tá bom? Vamos voltar ao tema aqui, assunto. Ah, Bernardo, por que você tá falando de Copa do Mundo, aquela coisa toda? Porque é o seguinte, o que o time do Filipão fez no primeiro tempo, na Arena da Baixada, é por isso que eu falo, venceu o futebol, venceu a equipe que se propôs a jogar futebol, né? Não um time que ficou fechado lá no campo, de defesa, né? Como se isso denotasse ou apontasse para um bom desempenho defensivo. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma, porque no Maracanã o Flamengo finalizou 22 vezes. Pô, que sistema defensivo esse que é bom, gente? Que coisa é essa? Que toma 22 chutes? Isso não é um sistema defensivo bom, né? E o Flamengo, na Arena da Baixada, teve mais posse de bola, finalizou mais. O Atlético Paranaense, gente, cometeu 18 faltas. 18 faltas no jogo, outras 6 no Flamengo. Bateu a rodo, né? Bateu pra caramba. Entrando ali, o Filipão é 8 ou 80, por isso que o Filipão deveria... uma sugestão apenas. Encerrar a carreira, né? Porque assim, 8 ou 80, cara, entrou com 3 zagueiros, 3 volantes, Eric, o Moura e o Fernandinho. O Fernandinho jogando como um meio armador, né? E na frente, pô, o Pabllo, cara. O Pabllo não tem condição. E o Terence, cara. O Terence que seria um organizador de jogo, jogando lá na frente. Tudo errado. Tudo errado. E depois o que ele faz? Ele desmonta esse sistema, empilha atacantes do time e fica fazendo o quê? Cruzando bola na área. Isso é tudo que eu, eu, Bernardo, você pode discordar de mim, mas é tudo que eu não gosto no futebol, né? E venceu o time que, se não fez uma atuação espetacular, foi na arena e foi atacar. Tentou atacar. E jogou bem. Venceram o Atlético Paranaense por 1 a 0 na Arena Baixada com direito ao golaço do Pedro. Abre parênteses. Pedro, aliás, que deve estar na lista do técnico Tite para os dois amistosos contra Tunísia e Argélia. São os últimos dois compromissos do Brasil antes da Copa do Mundo, né? Do Catar. E que se ele tiver, claro que ele vai ser testado, seja em treino, seja em jogo, tiver ali um trabalho digno do que ele pode fazer, estará na Copa do Mundo do Catar. Fecha parênteses. Mas quando eu digo é isso, meus caros, vejam o que o Fortaleza fez, né? No Maracanã contra o Filminense, né? E aí foi uma arbitragem desastrosa do Wilton Pereira Sampaio, né? E também da arbitragem de vídeo nesse jogo. É uma arbitragem catastrófica, né? Que acabou prejudicando o Fortaleza, né? O que o Voivoda faz, jogando agora num 4-4-2, né? Evoluiu, mudou a forma dele de ver futebol. O meio é um trabalho, né? Trouxe reforços, como o Galhardo, o Brits, um time mais consistente defensivamente e tal. Veja o que fez diante do Fluminense. O Fluminense que é um time bem treinado pelo Fernando Diniz. Então, assim, eu acho que esses técnicos, o Mano Menezes, o Filipão, o Abel, o Abel disse que vai se aposentar e tal. Isso é mais do mesmo, né? Não é mais do mesmo, é afundam o futebol brasileiro, fazem mal o futebol brasileiro. Então, por isso que eu digo, sem ter a pretensão de ser o dono do futebol, eu não sou Charles Miller, sou apenas um comentário esportivo, mas de dizer que o futebol venceu na Arena da Baixada. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.